Eu tenho que escrever um clássico, eu tenho que escrevê-lo no sótão, querida eu sou um viciado agora, um viciado no seu amor. Eu era um garoto de rua, e você era o meu melhor brinquedo, eu achei que era fácil irritar você, mas você era diferente das outras, eu irritei você de todas as maneiras erradas. Agora escute o que eu tenho a dizer, se alguma coisa mudou, de algum jeito, isso faria alguma diferença? Seria isso um clássico? Eu tenho que enviá-lo agora mesmo, eu tenho que escrever um clássico, eu tenho que escrevê-lo no sótão. Querida, eu sou um viciado agora, um viciado do seu amor. Querida, eu sou um viciado agora, um viciado no seu amor. Agora eu estou vivendo a minha vida, um dia de cada vez. Desde que eu perdi o seu amor, eu tenho perdido o juízo. O que mais eu posso ver? O futuro está tão claro E não é isso o que eu quero dizer. Quer dizer, não é o que parece. Eu simplesmente vou vivendo de sonhos. E não é isso o que eu quero dizer. Quer dizer, não é o que parece. Eu simplesmente vou vivendo de sonhos. Eu tenho que escrever um clássico. Eu tenho que escrevê-lo no sótão. Querida, eu sou um viciado agora. Um viciado no seu amor. Eu tenho que escrevê-lo e enviá-lo agora mesmo. Eu estou tão chateado. E fora de controle, sem o seu amor. Eu estou apaixonado e vim por esse amor. Não há vida sem você. Lá no fundo, eu sei Que você não está ouvindo As palavras que eu digo. Eu tenho que escrevê-lo e enviá-lo agora mesmo. E eu tenho que escrever um clássico. Nem me lembrora mesmo. E eu tenho que escrever um clássico. Legenda Adriana Zanotto